E o agravamento da estiagem no Paraná fez o governador Ratinho Júnior decretar situação de emergência hídrica por 180 dias. O documento vai tornar mais ágeis algumas medidas para evitar a falta de água por um longo período. Uma delas é o rodízio de racionamento por até 24 horas. Então já sabe, vamos economizar água, viu?